Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método De você estar duplicando carros rapaziada Exatamente isso É meus amigos, é a parada é o seguinte Hotfix chegou de novo né Caiu vários tipos de glitch aí Já era pra eu ter gravado esse glitch mesmo na quinta-feira após o Hotfix Mas eu estava ocupado galera, estava fazendo minhas paradas aí Ontem não consegui trazer nada Então vamos trazer hoje aí Vamos trazer esse novo método, tá bom Ele não é solo por enquanto, tá bom galera Tentei fazer algumas tentativas aqui Solo, enfim Não consegui Mas vamos lá, enquanto isso não tem o método solo Não tem um novo método diferente Desse das damas da noite Vamos fazer o seguinte, vamos estar ganhando uma grana O glitch está muito fácil Então reveze junto com o seu amigo Você duplica meia horinha, uma horinha Depois o seu amigo duplica mais meia hora, uma hora Enfim O glitch é bem fácil, ok Galera, eu já estou com o tempo congelado aqui Tá bom, vou mostrar pra vocês aí como vocês vão congelar o tempo Mas primeiro eu vou passar os requisitos, tá bom Eu preciso ter um carro que eu quero duplicar Esse veículo precisa estar ou na arena Ou no cassino, ou na boate Ou no fliperama, ok Dentro dessa propriedade Você também já deixa um outro carro Tá, eu vou deixar Eu estou com esse veículo aqui, beleza Qualquer carro que não seja um armado Pra você pegar as damas da noite Beleza Eu estou na sessão de convite Tá bom Quem vem me ajudar nesse método aqui é o Thiago Silva Lá de Portugal Um salve pra cidade lá de Braga De Portugal, né Então ajuda só de um amigo Mas eu já vou deixar um salve pra galera que está comigo aqui no Discord também O Bola Bronx, tá Um salve Bola Bronx também lá de Portugal Tá bom Da cidade Da onde que é a cidade, ô Bola Bronx? Qual é o nome da sua cidade lá? Ah, é assim Exatamente O Thiago é da cidade de Porto E o Bola Bronx é lá da cidade de Braga Todos de Portugal Um salve pra Portugal Um salve pro Goodback Tá aqui com nós, o Goodback, tá bom E um salve aí também Que os meninos saiu, né Ah, se saiu não vai ganhar salve Se saiu não vai ganhar salve Então se saiu não vai ganhar salve Tamo junto, cozão Então a parada é o seguinte É... Galera Dentro de qualquer garagem Tá bom Você precisa ter moto fágil Beleza? Pra poder É... Chamar E essa moto você vai perder E aí O carro duplicado vai pegar a matrícula dessa moto Beleza? Pessoal E também a gente vai precisar ter o centro O centro de operação móvel Pra poder salvar os carros duplicados Ou você retorna Né... Esse carro duplicado Pra mesma garagem que você chamou a Faggio Porém, né... Tem que tá com Todas as vagas dessa garagem cheia Para que o carro duplicado volte pra mesma vaga Que chamou a Faggio Se não voltar pra mesma vaga Não vai funcionar Ok? E a garagem tem que ser de apartamento Tá bom? Só que eu não vou fazer dessa forma Eu vou salvar o carro duplicado Dentro do centro de operação móvel E agora fiquem aí com a imagem Né... Como eu congelei aí Tá bom, pessoal? O tempo aqui na sessão online Beleza? Então fica com a imagem e já volto com vocês Aparecendo aqui no modo história, galera A gente... Vamos já de cara, tá? Já vem Modo diretor Menu de interação Modo diretor Então vamos congelar o tempo aqui Que é bem facinho Bem tranquilo de fazer Tá certo? Então a parada é o seguinte Clicou aqui no modo diretor Apareceu aqui no trailer Vai vir aqui em configuração Hora do dia E vamos colocar meia noite Meia noite Volta E clica aqui Entrar no modo diretor Chegou aqui, quadrilha A parada é o seguinte Configuração Tá certo? E vai vir aqui, ó Em cima do clima limpo Aqui, ó Não, primeiro Aqui, ó Em cima do horário do dia A gente aperta Triângulo Ou Y Se estiver no Xbox One Pra parar o tempo Apertei Tá bom? Veja aqui, ó E Travei a meia noite Tá, ó lá Tá travado A meia noite Beleza? Simples assim Tá bom? Agora a gente aperta Start Vai vir jogo Carregar um novo jogo E a gente carrega qualquer novo jogo Tá bom? Vai iniciar aqui O modo história Então vamos dar aquela cortada no vídeo Já vou aparecer ali no modo história E do modo história A gente vai criar uma sessão De convite Já vamos estar com o horário do jogo Travado, beleza? Beleza, pessoal? Então a gente vai aparecer aqui no modo história Tá bom? Do modo história É só a gente Ó Já dava pra mostrar aqui, ó 1h20, tá bom? Horário travado Beleza, galera? Já tá mostrando aí O horário travado Agora a gente vai Tá bom? Pro GTA Online Jogar GTA Online Sessão Apenas de convite Vocês vão ver Que o horário já vai estar travado Beleza? Beleza, pessoal? Então vocês viram aí Tá certo? O método de como salvar É bem simples Não tem dificuldade nenhuma Então vamos lá Eu tô com o horário travado aqui Às 1h42 da madrugada Vamos achar aí Tá certo? As meninas As damas da noite E elas aparecem aí Na cidade de Los Santos Por volta das 22 horas Às 4 da manhã Tá certo? Em vários locais aleatórios Eu vou usar nesse método aqui Arena War Tá bom? Meu amigo Tiago já tá aqui no esquema Tá me esperando aqui Tá certo? Pra poder visualizar o carro Tá bom? Porque o método mudou Tá bom, galera? Então já vai ficar um pouco diferente Beleza? Vamos ver Olha o Bola Bronx aqui Salve, moleque Não tem garota nenhuma aqui Tá bom? Então vamos dar uma volta aqui Família, ó Aqui eu vou explicar pra vocês Aqui Você pode dar uma volta aqui E voltar Que as meninas vão aparecer Bem aqui nessa rua Tá certo? Então eu vou dar uma volta aqui Pra ver se elas já Fazem o respawn delas aqui Porque normalmente Elas aparecem Daqui a pouco elas some E aí vocês tem que fazer um peão aí Até que elas apareçam ali Naquele local Beleza? Que é o mais perto Da arena Tá certo? Pessoal É o seguinte Ali não tava aparecendo O respawn das meninas Tá bom? Mas aqui mesmo Na rua da arena Ouro Tem uma gatona aqui Entra aqui, bebê Vem, neném Então eu vou mostrar No mapa aqui Tá bom? Essa localização Também aparece Então a parada É o seguinte, galera Você vai pegar Tá bom? Uma menina aí Beleza? E você vai deixar Ali próximo Mais ou menos Da sua arena E a função do amigo É o seguinte Ele não precisa ter nada Nenhum requisito pra ele Somente a disponibilidade De poder te ajudar Tá bom? Então você vai fazer O seguinte Eu vou pegar esse carro Vou deixar aqui O veículo Vou vir em acesso Vou deixar passageiro Tá bom? Vou encostar a porta Da garota Na parede Assim bloqueando Que ela não saia Ok? Vou colocar uma arma Vou dar um tiro Pra assustar ela Porque se eu sair do carro Ela vai sair comigo E ela assustada Ela não sai Saí do carro E a função do amigo É o que? Olha o Thiago aqui Ele só vai Fica aqui Vai ficar grudado Olhando pra ela De castigo Uns minutinhos Até que eu me afaste Vou usar o motoclube Tá bom, galera? A gente tem que chamar Pelo motoclube E vou chamar Qualquer motofagio De qualquer garagem Veja que o meu centro De operação móvel Tá ali do teu lado Estratégicamente Pra facilitar Que eu salve o carro Beleza? Então, ó Vou tá chamando Vou tá chamando A fagio Tá? Cadê? Deixa eu mirar aqui Pra vocês verem ali No momento que eu chamar Tá bom? O carro não some Beleza? Ó Cliquei na fagio Tá bom? O amigo tá lá Ó O carro não sumiu Ele continua lá Beleza? E agora eu vou entrar Na minha Arena War No caso eu tô fazendo Arena War Você pode fazer Com fliperama Com cassino Tá certo? É... Com a boate Beleza? E aqui Ô galera Eu vou tá Vindo pegar o carro Que eu quero duplicar Ok? Eu vou usar o Easy Porque o Easy é o que vale mais Se você não tem tanta grana assim E quer duplicar também Né? E tem um dinheiro um pouco menorzinho Você pode usar Carros da Bene Que são carros Do nado lá Na loja da Bene Você faz uma melhoria nele No máximo que o seu dinheiro der E cada cópia vai valer O dinheiro da melhoria Que você fizer Ok? Também é bom Aí você faz várias duplicagens Né? Usando os carros da Bene Qualquer carro da Bene E aí você faturou a grana Ajuntou e compra o Easy Tá bom? Que vende no site Da Arena War Beleza? Então eu vou acelerar Esse veículo aqui A duplicagem dele Cada cópia vale Em torno de R$1.800 a R$1.900.000 Tá bom? Então a parada é o seguinte Galera É só Eu vou pedir pro meu amigo Se afastar do carro Tá bom? Se você não quiser Matar a garota Você vai fazer o seguinte Você vai bater no carro Veja a placa 255 Tá bom? Eu vou bater no carro Cuidado aí Thiago Olha lá Ela vai sair Ó E aí vai pegar Uma nova matrícula Que é a matrícula da faixa Olha lá 980 Carro duplicado Beleza? Então se eu soubesse Onde era A moto Que eu chamei E essa garagem Tivesse cheia de apartamento Eu levaria esse carro Pra lá Pra salvar Como eu não quero fazer Dessa forma Desse método Eu vou salvar No centro de operação móvel Não importa se ele está cheio Ou vazio Somente que você deixe A configuração dele No espaço 3 Armazém pessoal de veículo Que você consiga Dessa forma Você consiga Colocar veículos ali dentro Tá certo? Então salvei esse carro Pronto Já é um carro duplicado A moto eu perdi E aqui galera É o glitch Que duplica Com placas limpas Tá bom? Cada carro duplicado Ganha uma nova matrícula Então quando você ouvir Falar Pô mas irmão Eu não conheço O que é duplicar Com placa limpa? É que o carro Ganha uma nova matrícula E assim A chance de você Cair no limite diário É bem menor Quando é um glitch Que duplica Com a mesma placa Aí a chance De você cair No limite diário É muito maior Então pessoal Entenderam? Esse é o método Eu só vou fazer Essa duplicada Pro vídeo não ficar muito longo Beleza? Veja aqui Que eu entrei com o carro Tá bom? Esse é o carro duplicado E olha o carro Que eu peguei lá Tá bom? Tá ali O carro base Tá ali O carro que eu usei Pra segurar a menina Tá aqui E o carro duplicado Tá ali Beleza? Então é tranquilo É só fazer massivo Entre você e o seu amigo Já agradeço aí A participação do Thiago Obrigadão pela força Galera que tá comigo Aqui no Discord Um salve daquele jeito Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo